Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Vim fazer abertura hoje de caixa do ciclo de Eudora, tá? Meu boleto deu R$986,02. Fiz em boleto parcelado, tá? Hoje eu tô gravando aqui sem o tripé, porque eu não estou em casa, não estou na loja, tô na casa da minha mãe. Então, eu já vou abrir pra vocês pra mostrar o que chegou. Veio atrasado, era pra ter chego dia 27, que foi ontem, e acabou chegando hoje, dia 28, tá bom? Eu tô tentando abrir aqui, gente, mas eu vou pausar o vídeo pra abrir, porque a caixa é muito rígida, e com uma mão só eu não consigo abrir, tá bom? Só um momento. Gente, abri, aí vem pra mim esses papéis em cima, né, pra proteção aí dos produtos, não ficar dançando. Então, ó, veio dois papéis nisso que eu guardo e reutilizo na Shopee, tá? Eu pedi, gente, pouco shampoo, porque eu ainda tenho alguns shampoos lá na loja. Então, eu pedi dois kits só de shampoo e condicionador, tá? Porque eu sei que vai entrar mais promoções de ciagem, normalmente entra promoção, entra aquela máscara que vem o pente, eu gosto muito delas. E aqui, gente, veio batom. Ih, tem um aberto aqui, veio um batom aberto. Veio os batons. A gente tá com aquela promoção na compra de 10, né, leve um, aí cada um sai por R$21,99, tá bom? Então, ó, aqui eu pedi, que cor que é essa? Magenta, tá? Ó, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 magenta. É, 3, 5, 10 também do Canela Sublime. Que bonitinho, veio tudo assim, organizadinho, ó. Mascavo e irresistível, eu pedi somente 5. É, esse aqui é o... Vermelho Mag, então, é, veio pra mim 5 também. Que tinha que ser em 5 e 5, tá? Pra ver uma promoção. E aqui são 4, 8, 10. Achei que tinha pedido mais desse, mas eu pedi só 10. Esse é o rosado essencial, tá? Lindo aqui as embalagens. Aí eu pedi esse aqui porque o meu esposo ama, tá? Esse velho de cristal, tô esperando tá na promoção pra comprar bastante pra ele. Ele ama esse sabonete pra lavar o corpo. Ó, vamos ter produtos promoções. Será que vamos ter lançamentos? Se vocês quiserem, eu gravo pra vocês a revista, tá? Eu sei que já existe a revista aí no canal, no YouTube. Mas se vocês quiserem, eu gravo do meu jeito aí, mostrando aqui que eu vou investir e tal. Tá bom? E também me segue lá no Instagram porque eu quero fazer uma resenha pra vocês do batom novo e postar fotos no Insta. Até o próximo vídeo. Tchau!